Lá, 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 lá Marapé, Marapé Lá, 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 lá Marapé, Marapé Eu vou te dar-lhe um papo, mano, vê se tu me escutar Que é funk, baixada, nobreza, relíquia A senhora se não me se duva Se tu quer é finistro e vai de coração É funk, tá baixada, sempre chanboladão Porém te dão-lhe um papo, neguinho Eu mando sem perder a linha Vem antigamente, tamborzão Do bafafinha Eu sou pai, sempre explode Eu vou te dar-lhe um papo Cidade, tudo nossa Tá tudo dominado Eu gostaria que vocês prensassem atenção E colaborassem com a gente Primeiramente, eu queria agradecer a Deus A todos que estão no Pelicanos A toda a equipe técnica Do Pelicanos Da equipe Unido dos Morros Estúdio Premiere Os MCs, os compositores Os DJs, Iluminação Rapaziada do som Geral, geral Estúdio Premiere, é nóis Segura o tambor Luizinho da bacia do Mago Você nem o que falar É claro que a gente Fica arrepiado Fica emocionado Mas é o seguinte, Duda Se você está, é o que eu falei pra você agora há pouco Se você está Onde você está É porque você é merecedor Beleza? E essa rapaziada Nós perdoamos aqueles que têm ofendido E não deixeis cair tentação Mas vivais do mal Amém Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Assi Amém É nóis, é nóis, é o fang da Moissana, caralho meu irmão, muito da hora, é muito da hora, é muito da hora, sem palavras, um beijão abraçando o coração de todos, tá iniciando, vai no segundo capítulo, o meu detetivo é do marapé, desde quatro, desde quatro, desde quatro do fang, caralho de 1997, tomara pra eles como é que era o início, E pra falar da Noroueste eu sou o porta-amor, o motor é nóis, ele é só no sábado, é Güemé, nós somos uma família e é um por feito, tá ligado? É nóis, o início A mulher que é tatuão, posso mandar qualquer uma raiz? E se meter com nós, e se meter com nós Armados MC, armados MC Só vocês, de posição É que a quebrada tá na mão Pedidas, mais uma vez O Milica, ele deve estar com Deus Tamo mantendo, e se meter com nós E se meter com nós Armados MC, armados MC O bagulho é muito louco, vou ter que te dizer Tem vários MC, aqui de proceder E liga no meu papo, que a gente tá reto É careca mano, não é sempre esperto Abunemos o louco, tem bola e metinho Tem cláudio e gatinho, uma pá de amigo Vai te meter com nós E te meter com nós Armados MC Armados MC Meu papo é reto, e eu sempre te digo Aqui nessa mesa, tem um MC chiquinho Sou o careca, sempre levo na fé Maior responsa, mudado, marapé Eu, eu vim, adotar e continho Aqui na mesa, tem Cosme e o Dingo Pirmeza total Não sou primo, mas é meu amigo Primo esquina maldita Tá sempre comigo E se meter com nós Meu Deus do céu Um batal de bom MC gareca Filma lá, filma lá Um batal de bom MC gareca Qual foi meu? Porra Eu tomo a cara pra fazer isso aqui Em algum baile E eu vinha Porra meu, quero fazer essa parada Vai virar Aí, moleque Caralho Mó satisfação Meu, o bagulho como? Daquele jeito, hein, mano Maravilha Só energia positiva é nó Fala que é nó Fala que é nó Ratinho Ratinho Tamo junto, moleque Caraca, tá desde 90 e pá Tá desde 90 e quanto, cantando? Vixe, moleque Desde 97 também 98 Aí nas pistas também, moleque Rapaziada Aí, moleque O quanto tá na V Tipo, como? Antes de eu nascer, mano É o funk Da baixada Pelicanos Eu tenho enorme dissatisfação Em chamar esses manos Lá da Rua da Lama Sétimo Céu, Paraíso Comunidade pobre, carente Mas verdadeira e guerreira Chega mais Cláudio e Adio No momento simples de descuido Você não entende O moleque da favela Que o mundo espera Mudou de repente Mas, mas, mas Quando criança O mundo girava Em torno do futebol Morava na Rua da Lama Junto com seus amigos Vendia no sinal O tempo se passava Esse foi o regime E o moleque Canta com a gente Canta com a gente Valeu, os amigos do Jockerais Estamos juntos Esse foi o seu regime E ele roubou E traficou E traficou Mas ele traficou Valeu, Edgardo Valeu, nego Simples de descuido Simples de descuido Você não entende Nego de Lucatarina Que o mundo espera Mudou De repente, então Quando criança O mundo girava Em torno do futebol Morava E junto com seus amigos Vendia no farol O tempo é louco O tempo passava A vida desse moleque Mudava Vinha de vocês Isso atormentava Sabe o que aconteceu, mano? Pois é, do vários ex-ex-ex Vendendo droga Na beira do canal Pode crer Ó, quem sabe canta comigo, mano E o moleque inocente, cadê? Vi Ele virou Esse que foi o seu reje E o moleque inocente, cadê? Vi Ele virou Foi, ele roubou Ele foi traficar Mas ele traficou Segura, Marquinhos Segura Ó, o tempo é curto Ele vem lá Da esquina maldita E aí? Desde quanto tempo Tu canta funk? Ei Pra quem conhece 6, 7, 8 anos, né moleque? Daquele jeito Orgulhosamente MC Prima Vem, DJ Geral RBC Primo Vem, vem, vem Vem, vem Toma, é Toma, é Começo na quinta-feira Parando no caipirão Muito louco do bandinho Não se liga, meu irmão Cê só tem, tá ligado Que eu já tô com a mente a mil Parei que até de montão Era no arená Foi, sabado Eu tô muito louco Passando Joguei o meu Debalado Debalado Eu quero Pra mim Tudo Eu tô com a mente a mil Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Oi, vale Luxo e praia grande Eu tô rio Pra boletar Vale com o céu Comunitário do Maricá Domingão Não tem rejeito Eu tô mais Tenta Ô, Matheus Eu tô caiu Tá impido Pra quem pensou Que acabou Você tá enganado Vem que vem Eu tô ligado Sem marido Portuários Ah, vem, vem Vem, vem Jardim, vem Vem, vem Vem, vem Ah, vem, vem Vem, vem Jardim, vem Segura, DJ Vem, vem Baixada é só lazer Vem, vem Boa noite, pericanos Nossa satisfação tá aqui Nessa continuação Do DVD do meu mano Duda do Marapé É nóis Valeu todas as comunidades São Vicente Praia Grande Cubatão Guarujá É nóis que tá Baixada Vamo arrebentar essa porra Valeu Cosmitigo Valeu Careca Valeu Claudio Ratinho Gustavo Boy Nando e Léo É nóis que tamo Valeu rapaziada da Ressler Valeu equipe Ninos do Morro Aê Rapaziada Na humildade Na humildade Quem for diretoria Sai do chão 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 Sai, sai, sai Diretoria Vai ter a vida Que é uma revolta Tudo é de sofrer Oh, oh, oh Se jogou na zeta Sai do chão Sai do chão Sai do chão Oi, seu castelo desabou Oh, oh, oh Salva de pedra Que nós vivemos Pra se esquivar Do teu medo Deus Vindo que verdade Mas se liga Foi que eu vou Eu peço adeus Eu peço adeus Para que hoje Vou Prenderam meus pensamentos Mas não calarão a minha Eu sou guerreiro Eu sou sete E não Favela da pop Rap Não somos fãs Eu sou guerreiro E não E não Favela da Eu quero ouvir Mas vai ficar Mas vai ficar de pop Comanda nós estamos na disciplina É o batidão da baixada Mas vai ficar Mas vai ficar de pop E bola Não Não fique Pra se falhar Não Comanda nós É É o batidão da baixada Quero vir Vamos lá Quem sabe casa Diretoria Do moleque sofrer Hoje Malucu Agora é tarde Seu castelo Desapou Foi pra se esquivar Do tormento Temos que nos libertar O clima aqui Está difícil Mas se liga Aí parceiro Eu peço adeus Eu peço adeus Vai Vai Prenderam meus pensamentos Mas não calaram a minha Eu sou guerreiro Sou certo E não E não Favela da Papo reto Não sou Pode pra nada Eu sou guerreiro Sou certo É moleque Na fé Nós estamos na dica É quem É o batidão Eu quero ver assim Oh Sai Sai da frente Mais alto Mais alto Sai Sai da frente Que o que Perderam meus pensamentos Mas não calaram a minha Eu sou guerreiro Sou certo E não admito Favela da Papo reto Não somos Fãs de Canarias Quem tá gostando do chão Bate palma e faz barulho Valeu Pelicanos Legal né Lógico Que legal Quem mais tem mais gente Eles Irmão Eu era Londo Londo Eu tinha 13 anos 14 anos Mas tu não lembra disso É boa Eu lembro Lembro muito Eles cantavam Eu pulava assim Sem camisa Não sabia que ia ser Essa festa Esse sucesso Não É isso Esses caras Irmão Indies finíssima Um deles já jogou bola comigo na portuguesa Joga muito Um manda muito bem no corte Também de cabelo Bem lá do Itapema Desde quanto tá no funk? Ixi Desde 97, 98 Parceiro Desde 97, 98 Agora com vocês de Lucas MC Cosme Gingô Chega mais Chega mais Chega mais Que a chapa vai ficar quente Que a chapa vai ficar quente Tá ligado? Que a chapa vai ficar quente Real no party assim Me liga no meu papo Mano que eu vou te falar Me liga no meu papo O copo indigo vai mandar Se não tiver o espelho Acende o celular Se não tiver o espelho Acende o celular Geral O espelho celular Geral Eu vi Geral Geral Vem, 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 vem Vem, 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 vem Toma, 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 toma E a gatinha dançando, olha só que tesão Com a sainha curtinha, no acato, biquíni, vai até o chão Eu fiquei impressionado com seu poposão Desenvolta da migração, do requer장 do tomboção Esse sonho é tarde, mas ela sabe que nunca se faz E aí, hoje deixa conter, pra gente que eu quero mais Hoje é da do verão, ela dança, chefe é que corra Mas a batida do funk eu quero no seu barraco e batuco sem dó Sem dó, e vou dançando até o dia amanhecer Se é uma criança, isso pra você vai ver, vai ver Se eu não dançar consigo, o corajinho vai e vem Se eu confio, vai lá do rainha do funk, só você não tem, não tem Se eu não dançando até o dia amanhecer Se é uma criança, isso pra você vai ver, vai ver Se eu não dançar consigo, o corajinho vai e vem Se eu confio, vai lá do rainha do funk, só você não tem, não tem Vem, 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 vem Toma, 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 toma E aí, hoje deixa conter, pra gente que eu quero mais Que tesão, com a sainha curtinha, marcado, biquíni vai até o chão Eu fiquei impressionado com seu popôzão Vizinho das amigas, só nos requer pra ele dar o poção Esse sonho é tarde, mas ela sabe que nunca se faz Hoje deixa conter, mas bicho eu quero mais Com a vinhada do verão, ela dança, chefe é que corra Mas a batida do funk eu quero no seu barraco e batuco sem dó Sem dó Por isso eu vou dançar até o dia amanhecer A noite é uma criança, nunca você vai ver, vai ver Eu vou dançar contigo, o corajinho vai e vem Se eu confio, vai lá do rainha do funk, só você não tem, não tem Por isso eu vou dançar até o dia amanhecer A noite é uma criança, nunca você vai ver, vai ver Eu vou dançar contigo, o corajinho vai e vem Eu confio, vai lá do rainha do funk, só você não tem, não tem Geraldo, vem, 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 vem O guardão do meu, toma, 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 toma Ae, já cunho bate, toma, toma, toma Olha o que é nóis, toma, toma Oi, Luizinho, segura, moleque Ué Oi, nós plantamos funk, não vamos desanimar Cortando o mal pela raiz e os males espantar Derrubando barreiras, superando os obstáculos Com fé em Deus nosso Senhor, guiando o nosso espaço Tantas calamidades dia a dia acontecendo Irmão matando outro, ai meu Deus, que sofrimento Cada um saco dinheiro é que causa falsidade Hipocrisia, ironia, casa e felicidade Eu só quero ver minha família agitar Jogar o futebol com os amigos e dialogar É o pensamento meu e também o de você Estou na correria, tenta nós só te dizer A noite é uma criança e nela saiba aproveitar Sempre atento cega, nossa eu vou me adiantar Eu quero é ser feliz, se quis virar saguado Vamos aconselhados, ponta a ponta, lado a lado Então, ponta a ponta, lado a lado Novamente retornando pra botar chapa a pede Usando a criatividade, vadindo a sua mente Muitos têm como visão, veia desgraçados ou caixão Que vai ser feliz até que o próximo é morto Vem por mar, tu pode encontro decalcado Maravilha, demorou Vem por mar, foi vacilou, vai ser decapitado Vem por mar, tu pode encontro decalcado Maravilha, demorou, vamos lá Vem por mar, foi vacilou, vacilou, vacilou calizado Tranquilidade Deixa eu dar um toque, rapaziada As mulheres querem saber se você é casado ou solteiro É, a Dona Encrenca tá aí, botou o nome no jornal e tudo É nada Pô, no calzei uma vez aqui em tudo Mas isso já é passado, o importante é o seu sucesso Tá ali, pô, isso não interessa, o que interessa é que a cara tá cheia Beleza Cheira alta de parabéns, e é isso mesmo, meu irmão, é nóis Então vamos chamar mais uma dupla, que essa molecada é o seguinte Essa molecada vem da bacia do Macuco Né, vem da bacia do Macuco E vale lembrar que eu tive a honra Né, de chamar pela primeira vez Lá no armazém, né Chita Lá no armazém Há muito tempo atrás Essa dupla que causa Né, causa lindo E todo o baile funk Vamos aí O lame-lame dele está colado com o meu Tá É, sete anos E pá Embaixo Que canta E pá, e já é Já é? Já é Já é, né Desde quantos anos vocês cantam funk? Sete anos, moleque Desde 1999, ó É muito tempo cantando funk, meu irmão Nós estamos em 2006, né Rumo ao Hexa Cuidado de Robinho, né Mas independente disso Com enorme satisfação De Lucas Eu tenho o maior orgulho de chamar essa dupla Vem aí Bola aí Petinho Ó, ó É, moleque Uma satisfação, hein Tuba do Marapé Boa noite Demorou MC Quareca Pichote Vamos fazer barulho Salve, salve o Gustavo Boy Salve o Gustavo Indigo Salve o Chiquinho E aí, Matheus E aí, Matheus Adel Tio B Boni Sanz Tito Tamo junto e misturado Tamo junto e misturado mesmo Marceiro, faz aquela parada lá Ô, molecão Tamo junto Vamos vir girar a tonela Tirar Já é, né Moleque É que pensou que não vinha Olha só quem chegou Mole, Betinho, bacia do Macu Quebe na creme Vou te dizer qual é Amor Já é Já é Porque Nossa família é a família que É mais por nós E já é Já é Já é O quê? Já é Já era Nossa família É mais por nós É mais por nós E já era Eu, eu Peço licença pra entrar na sua mente Porque Só tem rolência Aqui é chão Opa, bem, regrou Opa, bem, regrou Não, não 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 É nóis E dando a vida do jeito A praça Porque Nós estamos prontos Vai ser uma visão! Sim! Chá! Não, não, não! Chá! Tu vai cair! É a bombina que vem! Oh, galô! Chá! Segura, rodacinho, segura! Oh! Segura, segura! Quero aí, derrubar! Oh, oh! Oh, galô! Pega outro microfone! O Albertinho, graças a Deus, tá nas pistas desde 1999! Pera aí, pera aí! Não é nada! Olha aquela assim, ó! Longe da minha coroa Jamais quero permanecer de boa Ai, continuar em paz Sem os carinhos da minha perna Eu não quero esse fogo e tanca fiar Me leve para o cemitério Vai longe da minha coroa Oh, jamais! Quero permanecer de boa Ai, continuar em paz Sem os carinhos da minha preta Eu não quero esse fogo e tanca fiar Me leve para o cemitério Mas quantos bota com você Quantos bota de clare do céu Minha família Olha que eu não fujo da raia Eu tô com o microfone É tudo no meu nome O cabu bota de clare do céu Eu tô Tô pronto pra guerrilha Eu não fujo da raia Eu sou sujeito Duda do Maraté Eu tô com o microfone Eu tô com o microfone Esse cara é o seguinte Ele... Ele veio também Que nem você, lembra? Veio conquistando, conquistando, conquistando E tá aí presente em todos os bares da gente MC... Mandeira! É nóis, moleque Senhora, senhora, senhora Boa noite aí, galera Gravação DVD Duda do Maraté É nóis Se liga no meu papo Vem ver qual é que é Eu tô na gravação DVD Duda Maraté É mesmo Se liga na ideia Aham Não corre, não treme 1, 2 Sou MC mantena fechadão com SRM Se liga no meu papo Olha o que eu falo pra vocês Se quer escutar minha música Fã que me perfeito Se liga na ideia Vem, 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 vem Vem que eu acho Vem, vem Vem que eu pago bem Vem, vem Vem que eu pago bem É de galo e nota de 100 Vem, vem que eu pago bem 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 Gosto de mina enxuta Bem bonita na parada Gostoso igual uma uva Onde vai para a balada Tô cansado das sortiras Dessas que pagavam a rir E quando sentada Câmbri não gosta de dar Tá ligado? Minha parada agora é outra É de oceano De suíço Pego mesmo a noite toda Só as minas de elite Vem, vem que eu pago bem Vem, vem, vem que eu pago bem Vem, vem que eu pago bem É de galo e nota de 100 Segura, Luizinho Tu acredita que minha mulher me largou, mano? Só porque eu quero cantar funk? É quente, é quente É quente Aí eu fiz uma música pra ela, tá ligado? Se liga no meu papo Se liga no meu papo É só pras leve trás Pras amigas da mesmina Avisa ela Não volto mais Saiu fim de semana Pensar que eu sou otário Chegar segunda-feira Vai ligar? É o caralho Aí saiu Curtiu Vai pra puta que pariu Aí saiu Curtiu Curtiu Mais alto Saiu Curtiu Aí saiu Curtiu Vê se pode essas minas É de segunda a quinta Na escola do teu lado Na tática Mó disciplina E a fim de semana Agora é outra história Sexta-feira ela some Segunda liga Sem memória Sem cá junto geral Porque a menina não ouviu, ó Saiu Curtiu Curtiu Aí saiu Curtiu Eu não aguento mais a vida Sofrimento Eu vou deixar pra trás Me vou cair por arrebento Eu não aguento mais a vida de sofrimento Eu vou deixar pra trás Me vou cair por arrebento Tô castelando uma fita A tira eu morro ela De ver me dar até eu te vi Igual se vida de novela Ela parou no sinal Numa humildade tal Tentou Pegueiro chiclete Mas cheia de arrogante A tira nem abre o vidro Branquinho é trabalhador Prete pra ela é bandido Eu não aguento mais a vida Sofrimento Eu vou deixar pra trás Vou cair por arrebento Vou cair por arrebento Eu não aguento mais a vida Sofrimento Eu vou deixar pra trás Vou cair por arrebento Segura aí DJ Eu acho que chegou a hora Chegou a hora Deixei de chamar o cara O dono da festa O que que vocês acham? Então Então vamos fazer o seguinte Vocês vão contar comigo Uma contagem regressiva Vamos lá Eu vou só dar um toque assim ó As meninas Eu quero saber se tem mulher virgem aqui Então vamos lá Dez Nove Oito Cinco É a gravação do DVD Do Duda no Morapé E vem aí Esse cara que é show de bola Levanta A festa é sua negão Vamos lá Pegou no pulo aqui né Já é mano? Já é E aí Luizinho Liberdade pro Jaiminho Beijão abração No coração de geral Duda do Morapé Então o Pelican Sentir firmeza DJ Marquinhos Morapé, Morapé Morapé, Morapé Morapé, Morapé, Morapé Morapé Olha ele aí de novo Dê-nos a pessoa e ele fortalece Olhando para a face dele O olhar da verdade A autoestima não cresce Cabrinha do balão Esquecido você Tá ligado? Ele era só mil Tamo caminhando junto E não só três irmãos Sua mãe também Tá tudo peladinha também Está osso Osso Ativo Jogou Brinquendo na face No coitacabrou No botão que mandei Com a Liga do M quanto Filminho Paz justiça Liberdade Igualdade Amor e fé Paz justiça Liberdade Justiça e verdade, igualdade, amor e fé Porque ele é oh, é diz Ele é oh, é diz Se liga o olheira aí, que eu nos abençoo e ele fortalece Mas olhando pra cá, pra si dele, olhando a verdade, a autoestima cresce Sua primeira piqueira Toro dos conta na guerra dessas, mas pior Se nascer tudo caralho, neguinho, mas eu vou parar na prisão Tanto pela tia, sei lá, mas você que está favorável de novo, não Tem de mão sua mãe, sua avó Mas se liga o que ele fez Eu vou te dar uma poeta, ainda não sabia E ainda quem é, é oh, é diz Marabé, Marabé, Marabé É oh, é diz Marabé, Marabé, Marabé Tá tranquilo, ele é o nóis, sem cumprir vacilação Quem fecha com o Duda, bate na palma da mão 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 Meu DVD da mão É nosso Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Nosso DVD da mão Se liga, rapaziada Sem neurose, me escuta Gravação no DVD, capítulo 2 É me estuda Ah, tranquilo, sem neurose Escuta que eu te digo É o Duda, Marabé Quero fazer amigo, não inimigo O baile tá florido Cheio de mulher Não pode arrumar briga Tira onda, é Zé Mané Todo mundo tá ligado Aí, ó Picadilha de artista Vai gravando essa pô É funk baixa da Santista MCs acentuados Que agem na consciência Os irmãos fecham corrente Os irmãos da inteligência Tá tranquilo, sem neurose Tá ligado, a parada é essa Forte abraça, netinha, alemão Primo, caçuia, tareca Primo, mole, betinho Cosme e dingo Munilu dos morros Valeu, Luicinho Valeu, rapaziada Sem neurose é como a fé Segura, 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 segura Segura o tambor Não dá a mão na pé Quem tá gostando, pode te dar a mão na mão É trabalho, homem Que é trabalho Isso aqui, meu irmão, é pra mostrar Que o funk da baixura tem valor, brother Quando nós quer unir e fazer um bagulho Não tem como segurar Chama em cima, mano Juntar com a equipe mesmo Não tem, mano Olha isso, é prova viva, mano Tá ligado? Os amigos de Paraty também Poladão É Vila São Bento Abaixada Fala aí, moleque Se liga aí, então Se liga Quem quer bolete aqui hoje? Ninguém quer bolete Acho que ninguém quer bolete Bolete? Eu recomendo bolinha e fruta Bolinha, bolinha, bolinha Bolinha, bolinha, bolinha e fruta Comprar um e vem dois Comprar um e vem dois Comprar um e vem dois Bolinha e fruta Colibri Aqui não Maquinho Vem cá, vem, vem cá, vem cá Vem cá, vem, vem cá, vem cá Que bolete é o cara Vem cá, vem, vem, vem cá, vem cá Vem cá, vem, vem cá, vem cá Lame que lame que gole junto Meu peru Que bolete é o cara Que bolete é o cara Tá tranquilo, sem neurose Pode crer que eu não me engano Bolete é o caralho Tá tranquilo, sem neurose Sem cumprir vacilação Bolete é o cara Vou mandar Pra solteira Pais amante Vem pra cama Bolete é o cara É bolinho pro Vem cá, vem, vem cá, vem cá Meu peru Bolete é o cara Vem cá, vem, vem cá, vem cá Lambic, 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 engole e chupa Bolete é o O negócio é bolo e fruto Bolete é o caralho É bolete, que é bolete Aí ele vem Ele quer, ele quer, ele quer Vai cantar na vitória Mato Grosso Aqui não E aí, Léo E aí, primo É bolete é o caralho Bolinho e fruto Comprar aí, vem dois Valeu, Pet Valeu, 13 Valeu, Marcelinho Os amigos do canal 2 De verdade Restos Bota Irmão Isso tudo aqui, ó Filma isso tudo aqui, ó Ponta a ponta Aqui, ó Ó Irmão Isso tudo aqui, ó Esse baile todo Pelo amor de Deus Irmão Aê Marquinho Muito triste Sei lá, né, mano A vez é muito triste Mas quando eu canto Eu dou risada É foda A reação do público Parece que o que Vença A dor é a tristeza, tá ligado? Quando eu canto ela Porque eu não gosto Eu não gosto Ó Eu tenho que cantar, mano Eu tenho que cantar Valeu, Luizinho Valeu, DJ Anderson Marquinho Se liga na estica Pique Caetano Veloso Fala que minha, mano Fala que minha, gente Ai, caralho Fala merda pra caralho Mas demorou É nóis Tô aproveitando o meu momento A minha oportunidade Se liga aí, baixada Santista Lágrimas cai Quem já passou no sofrimento Coração baixa, acelerado Com a maldade Na minha vida toda Só tive arrebento Ó, minha vida Seu ótimo de verdade Era muito longe às vezes Só tinha de Tá bonito Graças a Deus Com a maldade Com a maldade Sempre chegaram Com a maldade Com a maldade Em qualquer situação Com a maldade Até o fim Mas mesmo assim A saudade Continuava A depressão Com a maldade E lá no pátio Na direta Andava só Os companheiros Diziam Não tinha igual aos outros Tava fazendo maleta Dos amigos meus Que estão bem lá no céu No mesmo dia Você seguiu A nossa vida Porque tu quis Deus e sua voz Todos estão aqui Infelizmente A nossa vida aqui fora Tá infeliz Mas em rosto Cai lágrimas Sai na cor Diz Que vão embora No rosto rolam 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 Várias lágrimas Cai agora E vão embora De quem te adoram No rosto rolam De quem te adoram Lágrimas De novo, de novo Quem sabe canta Lágrimas gás Lágrimas gás Quem sabe canta Na minha vida Toda só te gaitai Gente Família minha Meus amigos de verdade Era muito longe Às vezes Não tinha mentira Graças a Deus Não era tanta vida Não era tanta vida Não era tanta vida Não era tanta vida E lá no pátio Na direita Andava só E os companheiros É nóis bom Tinha igual ao sol Estava fazendo maleta Com os amigos meus que Estava vendo lá no céu No mesmo dia No meu país Você seguiu essa vida Porque tu quis Infelizmente tu se encontrai E ele é quem HP Nossa vida de fora Tá infeliz Mas de hoje Vai, vai, vai Vai agora E vão embora No rosto rolão De quem te adoram No rosto rolão De quem te adoram Bate palma aí, meu Obrigado É nóis Meu irmão Sempre perder muito tempo Que o bagulho pá É louco Tem uns mano De mini, 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 dia Certo, mano Que o pai Tenho a nossa satisfação De estar chamando aí Porque vivem do bagulho Que nem todos, mano Tá ligado? Às vezes, mano É que é meio complicado o bagulho Tá ligado? Bagulho é louco Mas Nós somos ser humano É meu brother Vamos criado junto Canta pra caralho Sou teu fã Não, só tem algum mundo legal Quantos anos cantando funk, parceiro? Nove Nove anos Desde quando? Porra, agora Qual foi o primeiro baile? Noventa e oito Primeiro baile Londo, Londo Isso Então canta Canta pros caras se recordarem Agora com vocês É nome de satisfação NANDRILÃO Ó nosso fã de Aê Quem não conhece pode vir pra ver Olha o nome Léo Aê Quem não conhece pode vir pra ver Então vem cá pra ver Vem vim ao nosso comando É a Baixada Santista Tipo os colombianos Então vem cá pra ver Olha o nosso comando É a Baixada Santista Tipo os colombianos Peguei, peguei, é, 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 é Vou dar um papo Essa é a parada O comando não é comandado Se vacilou A bala vai colher A quebra da sojinha Maluca é mó lazer A Luiz Camargo O guerreiro verdadeiro Sai na Batista Pereira Eu tô lá o dia inteiro Falou que é nóis, é nóis Então vamos até o fim Tá lá no Pantanal É que eu dá porcante E na P.T. é mola gêna Mas tu tá ligado Mas os irmãos já decretou O pato que foi dado Mas eu sou da do sonegão Toda a moça é fiel Vermelho corre na veia Parceiro eu sou o Léo E na batida do tambor No som da tapa Oi na viagem do pontinho O da Bianca Brás Oi no salão Chamos da minha Só pra curtir um pai Um tipo sete pesadão Doze mole Os zunais Oi só de bordão de ouro Eu não mito Não me cago Mas a cima é muito ruim E no bolso é só de gado Então vem cá pra ver Ó nosso funk aê O funk da bachada Maluca é mó lazer E também tá pra ver Ó nosso funk aê Hoje meu irmão Hoje é só lazer Dignidade, disciplina Pé inteiro no bagulho Atividade é nós que dá para te dar Aceita o mundo E se gera desafio Você vai se arrepender O bem é quebrado Tudo como Lazer, 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 lazer Pra vocês verem O sol quando aqui não dá Nós não estamos de bobeira Hoje você é digno E braço fiel Mas tem que ser transparente E deixar com o languilé Mas a noite é fria E também tem correria Mas não vou ficar enxota Aqui nós somos família Neguim, neguim Oi, demorou pra fechar Se der um pé Se forte vai calar Oi, neguim, neguim Demorou pra seimar Mas se tu der um pé O fuzil vai cantar Então vem cá pra ver Olha o nosso comando Olha a bachada todinha Sempre moro com o mar Então vem cá pra ver Olha o nosso comando Olha a bachada todinha Obrigado, obrigado, obrigado Os vermes já era Os vermes já era Quem desacreditou Viu e botou fé A favela já tomou É nós Só quem é Eu vou te dar um papo É tudo Eu vou falar pra tu Time que geral não fecha Vai mandar tomar no cu Vem, Marquinhos E o Palmeiras E o Palmeiras E o São Paulo E o São Paulo Agora é forte, agora é forte E o Corinthians Tá vendo, tá vendo E o Corinthians E o Santos Tá vendo, tá vendo E o Santos Vou te dar um papo reto Aqui eu tô cantando Bate na palma da mão Só a torcida do Santos Se liga na parada Aqui é nós na pista Eu não sou corintiano Mano, eu sou santista Se liga na parada Eu falo pra vocês O coro já me amando Do meu Santos Eu já peguei Se liga na parada Preste atenção Geral aqui do baile Bate na palma da mão Tão, 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 tão A torcida do peixão Tão, 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 tão A torcida do peixão Já é Tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo Já é, Marquinhos Tão, 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 tão Tá vendo, tá vendo Tá vendo, tá vendo Tá, tá vendo Tá, tá vendo Baile funk é assim Tão, 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 tão Chegando no ar Eu não sei se tá Falou assim Esse é maluca Mas eu sei o que eu sei Eu Eu dei logo uma multa Que eu tenho Para os parceiros Uma garrafa De uíte Faz um lugar De bui o gelou O baile está lotado É cheio de mulher, é o DVD, tudo dá para pé Fale-me, 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 fale-me É fantasma a noite inteira, lembra que muito mais Depois de uma balinha, sentiu só pra up sair Só que tá louco de balinha Como que é que fica louco de balinha, Duda? Júlia Maravé, como que é que fica louco de balinha? Ei, filma, filma aqui, ó Tá muito louco, 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 atende mais Carreca e chote, o fã de compitai O chote, o fã de compitai O chote, o fã de compitai Tá muito louco, fã de compitai Bonição, MC, chupê Carreca e chote, mó saudade, moleque Fale-fã que é assim A casinha gostarão Como que é que tiver feminino devorou meter o pé Pense bem, faz a minha confiança Não vai se iludar pela dama Pode vim, pode vim, pode vim Com ele foi que é assim Pode vim, pode vim, pode vim Tem mulher pra tu ir pra mim Pode vim, pode vim Tem mulher e foi que é assim Pode vim, pode vim, pode vim Mulher pra tu ir pra mim Eu já te falei, vou te falar mais uma vez O chupê, bota pra cantar Pode vim, pode vim Aqui é assim Pode vim, pode vim Tem mulher pra tu ir pra mim Pode vim, pode vim Duda do mar a pé e cujo ver Não tem chance É o complexo do fã Pode vim, pode vim Pode vim Pode vim, pode vim Tem mulher pra tu ir pra mim Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Aí, mano Já é Chega, Duda Valeu a oportunidade Aí, Duda Por favor Eu tô fazendo essa pergunta Pra todos os MCs que estão aqui hoje Tá ligado? Que ainda vão cantar Eu vou fazer essa pergunta Nimbá Palco Alemão Desde quantos anos Canta funk? Onze Aí E aí, Renato Onze Pura experiência Ideologia E sem simpatia Ó, certo? A humildade Não vem da boca E sim do coração Certo? Aí, Duda Tamo junto e misturado Pro que deve é Vou acrescentar aqui Chega aí Morou A gente encontrou E a gente tem maior satisfação De ter ele aqui hoje Presente E onde tudo começou Renatinho Lá na quebrada do Marapé Alemão Onde começou todo o som E todo o funk É E hoje tá aí Espalhado por todas as comunidades Estão presente Nova geração E aí, Duda Geração que passou Geração que não tá mais presente A todos nós Lealdade de coração DJ O barato é louco Sangue bom Mas a guerra não tá perdida O preço é alto E muitas vezes Custa até a vida É quente Tô lembrando Da entorpeiteado Quando ainda era de terra É quente O barato é louco Sangue bom Ô Duda Legal te ver É quente E a gente sempre se acompanha A menina do olho É quente Do Renato Quem sabe faz na hora Deixa pra ti Vai Deixa vir Os inimigos Tentam me arrastar Mas tem Deus pra dar Do que o diabo pra Eu quero ouvir Que ninguém vai passar batido Batido Eu sei O montão ficou rostido Estão forjados Falando que é nóis Falando de nóis Nem conhece a nossa voz Se fica em choque Diz até que ama a gente Tá engrupido Aqui é chapa quente Se o bicho pega Bate o desespero Não vem falar que é nóis Não é nóis Não sou dinheiro Se o bicho pega Bate o desespero Não vem falar que é nóis Não é nóis Não sou dinheiro Eu quero ouvir É Pois quem sabe faz na hora Faz Nós desenrola Os inimigos Tentam me arrastar Fala a mão de mim Mas não consegue provar Os inimigos Tentam me arrastar Aí gordinho E aí de mineia Já falei A bandeira é da igualdade Da igualdade Lá não cai o nosso time É sem massagem Muita alegria Trouxe pro meu coração Normalizou Agora vai em frente Aqui Aqui eu amo Aqui só tem gente Da gente Alô rapaziada que tá no cabra Amor É da povo consciente Estamos juntos e misturados Até o final Não tem terceiro e tem segundo É o primeiro original Estamos juntos e misturados Estamos juntos e misturados Até o final E quem sabe leva na moral Na moral Na moral Na moral É Pois quem sabe faz na hora Vai Os inimigos tentam me arrastar Mas não consegue provar Tudo dá É nóis E depois é nóis de novo Mas tem Deus pra ver o fim Eu vou mandar aqui Eu jamais vou me esquecer do gordinho branco Uma peça rara É uma relíquia Eu vou mandar Um salve pra muralha Pra muralha Fica na fé A mente tá blindada Eu vou mandar um salve pra rapaziada Fica Justiça, liberdade, igualdade A mente tá blindada A mente tá blindada Vai do time É Pois quem sabe faz na hora Caralho, muito bom Vai deixar que não desenrola Os inimigos tentam me arrastar Mas não consegue provar Os inimigos tentam me arrastar Mas tem Deus pra dar do que o diabo pra tirar Mas tem Deus pra dar do que o diabo pra tirar Mas tem Deus pra dar do que o diabo pra tirar Demorou já é Já é Já é Demorou já é Alô Marapé Demorou já é Já é Já é Demorou já é Diz, 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 diz Diz que tem M16 Tem AK e tem G3 Mas Quem é a lei? Hoje a bandeira branca Ela está levantada Quero paz, quero união Entre toda rapaziada Eu sei que a vida não vai ver Tá tipo um bumerão Mas sei que o salve é bem pior Que a arte tsunami A natureza ela não falha Acho bom tu levar a pé Só me canta Demorou já é Já é Já é Demorou já é Demorou já é Já é Já é Demorou já é Você sabe Tranquilidade em tremenda Guarulhos e Matinópolis Guarulhos e Matinópolis Pirajuí Venceslau e Mirandópolis Vila e Franco 2 Nadeu no Samaritá Liberdade CDB Foi liberdade pro Dakar Getúlina e o Belém Tirapina sem palavra Araraquara e o Guerreiro de Aras Deixa o salve em Bernatis E também em Taubaté Liberdade já é Demorou já é Já é Já é Demorou já é Demorou já é Já fé Já é Demorou já é Eu quero amor Malásio Oi, muito amor e harmonia Muita paz no coração O fim da hipocrisia Fim da desunião Hoje eu vou no Pelicanos Hoje eu vou no Pelicanos A chapada vai esquentar Tava gravando DVD com o Dona É ruim de segurar Você é a baixada santista Nosso Pai Nosso Pai é Nosso Pai é Marapé O Renatis alemão É hoje É a baixada Duda Renatis alemão Já é Demorou já é Demorou já é Demorou já é Já é Demorou já é Muito amor e harmonia Muita paz no coração É o fim O fim da hipocrisia É o fim Da desunião Hoje eu vou pro baile funk A chapada vai esquentar Gravação do DVD do nosso filho É ruim de segurar Essa é a baixada santista O Pai é Marapé Duda, Renatis alemão E o magrão É Demorou já 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 é Muito axé Demorou já é Muita fé Demorou já é Só quem é Renatis alemão Preço sou terrível Esquecido É E aí Já Preço sou terrível Aí, eu queria apresentar esse cara aqui Lá de Cubatão Pá, o moleque aí Eu fui cantar num baile na Twister É quem? Juro pro Deus Tá gravando, né Fui cantar, meu irmão Moleque aí O baile todo em Cubatão Tá ligado aqui? A música do moleque não tá tocando Tô tocando muito aqui Tô começando agora Que ele gravou com o Jay Marquim E o moleque hoje é Tô dando espaço pro moleque aí Tá divulgando o sol dele E aí, menor Demorou, moleque Solta cinco aí do CD azul aí, moleque É isso aí, moleque Moleque da hora Escuta aí, escuta O espaço tá sendo dado Deixa um salve aí pra geral Os mano aí de Cubatão Tá com o mundo aí Vila Esperança Vila Natal Salve o Matheus Moleque aí Me apresenta Pedir a liberdade eterna aí dos irmão que se conta privado lá Tá ligado, moleque? Liberdade pro Mulambo Liberdade pro Mazir Liberdade pro Cleide É nóis a vela, moleque Vamos que vamos É isso mesmo, moleque Essa é louca Tô numa revolta É vários pés de breque querendo atrasar Mas vou mandar o troco na mesma moeda Eu quero ver você me segurar Não atravesse o meu caminhão Ideia quente eu digo pra você Quanto mais tu vem me criticando Isso só serve pra nossa corrente fortalecer Supero obstáculos com simples estragem A nossa humildade vai sempre prevalecer Te mando papo reto pra não desacreditar De ponta a ponta agora minha voz vai ecoar As letras frenéticas vai se expandir Vou prosseguindo a minha caminhada Não adianta vir me oprimir Tá pureza igual a transparência Eu vou mostrando todo o meu valor Com fé e Deus de coração aberto E com o funk boladão vou que voa onde for O funk é a cultura É liberdade de expressão Deixo bem claro pra você Não vi qual é essa discriminação Do teu índio neurótico Mando mensagem pros meus irmãos Mas eu vou sempre falsiente Sempre de coração Nunca pela emoção Agora o jogo virou É nóis que tá na voz da voz do bolador Sempre na proteção do pai criador Agora eu vou contigo os parceiros daquele Jeito só no sapatinho E o baile panco tirando o maracê Eu quero ver o canal cantar comigo Pra quem não me conhece eu sou de menor do Kaique Explode o baile todo o backpair Hora é exasso Pira disciplina todo mundo está em festa É só moleque doido Ativa tá muito comigo a energia positiva Destravei um pancadão É a revolução O salva salva pra toda a família Correndo o cérebro atrás da progressão Perseverança e muita fé em Deus Mandando a rima com todo o amor Baixadas autistas que ele forte abraçou Eu vou cantando incorporado É nóis moleque É liberdade de expressão Deixo bem claro pra você Não vi qual é essa discriminação Do meu índio neurótico Mando mensagem pros meus irmãos Mas rima sempre falsiente Sempre de coração Nunca pera a emoção É nóis que tá Esse é Zika Acessa lá Canal Luizinho da Bacia É nóis que tá Esse é Zika Acessa lá Canal Luizinho da Bacia Acessa lá É nóis que tá É nóis que tá Acessa lá